Olá pessoal, hoje vou estar ensinando vocês a fazer um desinfetante de uso em geral utilizando como princípio ativo esses dois produtinhos aqui que estão em minhas mãos a gente vai fazer uma quantidade de 2 litros, esse desinfetante você pode utilizar na sua casa toda caso você queira também você pode utilizar para a limpeza de bancada, limpeza das pias do banheiro onde você achar mais útil, ok? é bem simples, bem fácil de fazer, a única condição que eu peço é para você deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos aí nas redes sociais caso você tenha Instagram, peço para você me seguir nesse que está aqui em cima arroba pauladronolima5 durante a semana eu vou estar dando umas dicas e colocando alguns vídeos também para vocês verem lá, ok? pessoal, então o que a gente vai precisar aí para fazer o nosso desinfetante de limpeza em geral? então a gente vai fazer uma quantidade para 2 litros então aqui eu tenho 1 litro, 950 ml de água a gente vai utilizar 50 ml do Ajax caso você não tenha o Ajax aí, você pode utilizar um outro limpador de uso em geral não tem problema, uma outra marca pode utilizar qualquer um, ok? e vamos utilizar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e vamos utilizar uma essência aí para dar o cheiro eu coloquei essa essência de pinho nessa formulação aqui, ok? mas caso você queira, você pode utilizar uma outra essência ou ainda não utilizar essência nenhuma deixando apenas o cheiro aí do próprio produto, ok? então aqui eu já estou com 1950 ml de água vamos colocar aqui 50 ml do nosso Ajax e vamos colocar também a essência e o bicarbonato a primeira coisa que a gente vai fazer é diluir o nosso bicarbonato então como eu disse para vocês, vai uma colher de sopa desse bicarbonato vamos colocar um pouquinho d'água aqui só para a gente diluir ele para ficar mais fácil para colocar na garrafa vamos colocar aqui, uma colher de sopa bem cheia pessoal, então ontem eu coloquei aqui no canal um vídeo de um limpa-piso alcalino, esse vídeo que vocês estão vendo aí em cima um pedacinho dele, um trechinho dele então caso você queira fazer essa receitinha na sua casa aí eu vou deixar o link aqui embaixo, vai estar na descrição e no primeiro comentário eu vou deixar aqui embaixo, escrito limpa-piso alcalino você clica no link de baixo você será direcionado lá para o site para você ver a receitinha desse limpa-piso maravilhoso, ok? é bem simples, bem fácil de ser feito a receitinha está por escrito lá é só vocês pegarem e fazerem na casa de vocês aí, ok? então é esse vídeozinho que está aí em cima então caso você queira fazer esse limpa-piso alcalino acessa aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário tem o link para vocês fazerem, ok? estou aqui pessoal, já estou com o bicarbonato dissolvido em água vamos colocar aqui na garrafa esse aqui é um dos princípios ativos aí para limpeza desefetante também sobrou um pouquinho ainda ok, aqui já foi então aqui já tem água e o bicarbonato então agora a gente coloca 50 ml do nosso Ajax produto muito bom o cheiro dele é maravilhoso 50 ml ok? agora a gente dá mais uma misturada aqui olha só que produto bonito que fica espuma bem também, olha só e a limpeza dele é muito boa pessoal, o cheiro dele aqui já está bom com esse cheiro do Ajax mas como eu falei para vocês eu quero colocar uma essência de pinho nele eu vou colocar essa daqui, olha mas caso você queira, você pode deixar sem ou até mesmo colocar a essência da sua preferência, ok? aqui já está bom cheiro é muito bom dessa essência também maravilhoso dá mais uma misturada e já está pronto aí o nosso desefetante de limpeza em geral você pode utilizar em qualquer local esse desefetante ele vai matar aí germes e bactérias ele é muito bom para fazer esse tipo de limpeza caso você tenha um canil aí com os cachorros, então esse daqui é um ótimo produto para você fazer aquela limpeza do piso lá onde os cachorros fazem a necessidade deles, ok? então é um produto simples, barato, fácil de fazer e bem eficaz para eliminação de germes e bactérias, ok? pessoal, então agradeço a todos eu estou finalizando aqui o nosso vídeo peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva deixe seu like compartilhe nossos vídeos em todas as redes sociais e quem tiver Instagram também me segue nesse aqui em cima arroba pauladrianolima5 lá durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos e dando umas dicas bem legal para vocês utilizarem no seu dia a dia, ok? não esqueça que aqui embaixo tem a postila para vocês baixarem do site sóformulas.com pessoal, então obrigado a todos e até a próxima